De acordo com a Lei nº 8.389, 91, Conselho de Comunicação Social, é correto afirmar que compete ao Conselho de Comunicação Social elaborar seu regimento interno, que, para entrar em vigor, deverá ser aprovado pela Mesa do Senado Federal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 3º. Compete ao Conselho de Comunicação Social elaborar seu regimento interno, que, para entrar em vigor, deverá ser aprovado pela Mesa do Senado Federal.